Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. O vídeo de hoje eu vou aqui trazer pra vocês, rapaziada, o jogo mais esperado pra Android e iOS que será lançado em 2020, rapaziada. O nome do jogo é Marvel Realm of Champions. Vocês podem ver, galera, que é um nome bem difícil de se falar, mas galera, é um jogo muito incrível mesmo. E neste vídeo, rapaziada, eu tô aqui pra trazer algumas das informações sobre o game. Então se você gostar do vídeo, deixa o teu like, inscreva no nosso canal e bora pro vídeo. Galera, esse novo jogo da Marvel é um jogo mobile de estratégia que tá sendo desenvolvido pela Caban, que é uma empresa canadense de videogames. A produção foi anunciada em outubro de 2019 durante a New York Comic Con. E galera, o jogo vai se basear em histórias da Marvel, como nos quadrinhos chamado Guerras Secretas. E como eu já falei pra vocês, galera, o jogo vai ser lançado em 2020 pra celulares Android e iPhone. E galera, o jogo terá muitas alternativas de heróis, como Hulk, Homem-Aranha, Doutor Estranho, Homem de Ferro e Thor. O jogo terá uma mecânica RPG, galera. O jogador precisará escolher grupos de aliados para vencer uma batalha. E galera, neste game, os jogadores terão que se ajuntar, rapaziada, tanto no modo solo quanto no modo cooperativo, pra juntar recursos e se manter no poder. E galera, em termos de batalha, o jogo será mais focado em estratégia, formando aliança em bases de habilidades, rapaziada. E galera, os personagens do game tidos como campeões, eles serão customizáveis com equipamentos de herói. E galera, a Marvel também promete vários e diversos tipos de mundo. E galera, nesses mapas, nessas arenas, os jogadores poderão disputar PVP. E galera, esse aqui é um jogo muito insano mesmo. Essa aqui é alguma das informações que eu consegui trazer pra vocês. E galera, não tem uma data oficial do lançamento do game, mas é garantido que será lançado em 2020, rapaziada. Então galera, deixa nos comentários qual a sua opinião sobre o game, se você tá ansioso pro lançamento. Então é isso aí, rapazes. Inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like, não perca os nossos próximos vídeos e falou! Inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like, não perca os nossos próximos vídeos e falou!